Olá, primeiro de fevereiro, feliz fevereiro pra você, o Diário do Rocio está começando nessa quinta-feira, também dedicada à Eucaristia, e aqui nós teremos missa, adoração a Jesus sacramentado, bênção do Santíssimo, hoje à noite, às 20h, ao vivo aqui do Santuário, mas também às 18h, apenas presencial. O evangelho dessa quinta-feira, toda especial, começo de mês, é tirado do livro de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair de sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Jesus escolhe... Você percebeu, vou fazer uma retrospectiva aqui bem rapidinho, porque você percebeu que segunda-feira, Jesus curou o homem possuído por um demônio, expulsou o demônio para os porcos. Terça-feira, ele encontrou também outras pessoas doentes e curou essas pessoas e fez com que elas se libertassem daquelas enfermidades. Inclusive, uma mulher que já fazia muito tempo que ela era uma pessoa doente. Daí, ontem, a mesma coisa, Jesus curando as pessoas e tudo mais. Hoje, no evangelho, você percebeu que ele começa a convidar pessoas para ajudá-lo. Ele vai, convida os doze e os envia de dois em dois para que pudessem fazer aquilo que ele deveria fazer. Dá poder a eles de expulsar os demônios, curar os enfermos, levar a palavra, levar uma mensagem positiva de Deus na vida daquelas pessoas. É interessante que Jesus começa a distribuir, a partilhar esse dom que é dele. O dom da cura é de Jesus. Quando o padre, o bispo, o papa reza para você, coloca a mão na sua cabeça e pede ali com toda a fé que ele tem, que Deus te liberte, que Deus te cure, que Deus te abençoe, naquele momento o padre é só um instrumento, mas quem realiza aquilo ali é Jesus. Jesus que convidou esses jovens, por onde ele passou, vem, vem me ajudar. E enviou esses jovens preparados para que eles pudessem fazer, onde eles estivessem, aquilo que o próprio Jesus faria, que é curar as pessoas, expulsar os demônios, acolher no reino, na igreja de Cristo, enfim. Essa missão ele deu para nós, padres, bispos, mas também ele deu para você. Quando você reza por alguém, quando você coloca a mão na cabeça de alguém, faz uma oração bonita, profunda da sua fé, você é um instrumento. Quem realiza a graça, quem realiza o milagre, é sempre Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje, nessa quinta-feira de adoração ao Santíssimo, se você puder, passe numa igreja próxima da sua casa, vai diante do Santíssimo, agradeça, peça dele toda a unção, toda a força, todo o dom do Espírito para você também evangelizar, abençoar as pessoas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje à noite, às 20 horas, a gente se encontra ao vivo pelas redes sociais do Santuário Estadual, para a missa, adoração e bênção do Santíssimo. Amanhã, às 6 horas da manhã, a gente se encontra de novo, tanto presencial aqui no Santuário, para a missa e novena do Rocio, Nossa Senhora do Rocio, e também para você que mora longe, nas duas vertentes, na TV Evangelizar, e também nas redes sociais aqui do Santuário Estadual. Hoje nós queremos celebrar então os aniversariantes, nessa quinta-feira especial, começo de mês, Altair Sebastião de Almeida, que é de Guarapuava, aqui no interior do Paraná, Everton Escomação, Marielle da Silva Mendes, os dois, Everton e Marielle, são aqui de Paranaguá, parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Agora nós vamos fazer então a bênção da água, dos objetos de devoção, esse momento tão bonito, que você todo dia se prepara, coloca aí o seu copinho da água, para a gente fazer essa bênção tão necessária para a nossa vida. Abençoai, Senhor Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai esta água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam a nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva bem essa quinta-feira, mais tarde a gente se encontra pelas nossas redes sociais, inclusive, por falar nisso, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não deixe para depois, se inscreva já agora e comece aí a seguir a gente e acompanhar todas as nossas transmissões, inclusive o Diário do Rocio também e outras mensagens aqui do Santuário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e Nossa Senhora do Rocio te proteja sempre.